Tem mês que trabalhamos 16 vezes na escala 12 por 36, como fica essa questão de um dia a mais? Nobre, a mesma coisa para quem trabalha também em horário normal, que seria 6 por 1 ou 5 por 2, quando cai no mês de 31 dias, aquele dia a mais que a pessoa trabalha, ela não recebe. É o grande problema de nós trabalharmos para receber por mês. Isso é um erro. A gente deveria trabalhar para receber por hora. Então, se você recebesse por hora, essa escala que você trabalhou a mais, você receberia. Por isso que muitos países, como os Estados Unidos, lá a escala de trabalho, o profissional recebe por hora. Ele não recebe por mês e a gente acaba perdendo nisso aí. Quando tem um dia a mais no mês, a gente trabalha esse dia e não recebe. O que você acha de vigilante tirar somente a parte de cima do uniforme perante a norma do vigilante? Nobre, não é nem questão de opinião do que eu acho. É o que a lei diz, né? A lei diz que é proibido você usar o uniforme fora de horário de serviço. Com a lei, você não discute. Você obedece, né, cara? É lei. Então, não é questão de opinião. Não adianta eu opinar. Que agora a questão de concordar, essa lei é errada, poderia liberar pelo menos a calça. Cara, eu sinceramente, eu sempre gostei de sair com a minha roupa paisana. Nunca gostei de mostrar pra ninguém que eu sou vigilante, porque eu tô indo trabalhar, minha família tá ficando em casa, sem a minha presença. Como que eu vou proteger eles? Então, às vezes, a pessoa pode querer entrar na sua casa achando que você tem uma arma, etc. Então, é bom você prevenir a questão disso. O que acha sobre vigilantes das escolas não poderem estar armados? Nobre, não é questão de poder, não. Se você está falando daquele vigilante, né, calma, nem é vigilante, vai. Daquele profissional que está na portaria ali, eles não estão armados porque na carteira deles, eles não são contratados como vigilantes, e sim como porteiros, controladores de acesso, na grande maioria, tá? Pode ser que um ou outro coloque um vigilante, mas, na grande maioria, não é vigilante. É controlador de acesso, é porteiro, é qualquer outro nome, mas não é vigilante. Não tem ali o serviço de segurança orgânica, o que permitiria o profissional estar armado. Por isso, dificilmente você vai ver numa escola de formação alguém ali na portaria ali, de entrada ali, armado, porque é controlador de acesso. Tendo a extensão de VSPP, fazendo a extensão de transporte de valores, recicla de VSPP? Não, nobre, negativo. Se você fizer reciclagem de qualquer extensão, você vai ter que fazer a reciclagem das demais extensões que você tem, se assim você desejar, né, tiver necessidade para estar trabalhando em alguma empresa com essas extensões. Extensão não recicla extensão. Boa tarde, guerreiro. Existe tempo máximo para permanecer como vigilante orista? Não, nobre, não existe tempo máximo, né? Acredito que não tem nem essa promessa de que você entrando como orista, você passa a ser vigilante efetivo. A gente sabe que isso aí é o que acaba acontecendo, né? Você sai de vigilante orista para vigilante efetivo, se você fizer um bom trabalho, né? Então, esse é o caminho natural das coisas, mas não existe um tempo limite. Mas eu sempre falo, cara, não fique sofrendo, esperando pela empresa. Prepare um bom currículo, faça bons cursos de especialização, isso vai chamar a atenção do seu currículo para as empresas e você vai conseguir um novo emprego, muito melhor, muito mais rápido. Então, não fique esperando pela empresa. Procure um novo emprego. Dica para se dar bem no período de experiência. Abraço, irmão. Show de bola, meu nobre. Não tem muito segredo, é você ser um profissional responsável, chegar sempre no horário, né? Um pouquinho antes ali, mostrando que você tem compromisso. Mostrar que você sabe tomar atitude, então por isso que é bom estudar, tá? Às vezes a pessoa só estuda para fazer o cu de vigilante, mas quando você faz curso de especialização vai te dar mais segurança nas suas tomadas de decisão. Então, a empresa se sentir segura com você é muito importante também. Se ela sentir que você, né, é meio inseguro, isso pode te prejudicar. Então, as dicas são essas, não tem muito segredo, é só você seguir isso aí que dá tudo certo. Guerreiro, por que não aprova a lei para retirar os postos desarmados e toda licitação venha a ser armado? Nobre, por que ninguém solicitou isso? Por que eu não vejo essa viabilidade? Isso aí vai ferir o direito de quem está contratando o serviço, se ele quer armado ou desarmado. O escalonamento do uso progressivo da força, o primeiro degrau ali é a presença do vigilante, tá? É a presença do agente de segurança. Então, às vezes, quem contrata, ele quer só esse primeiro degrau, porque a presença já inibe muitas coisas. Às vezes o cara quer um vigilante ali, quer a sua experiência que você tem, que você estudou, mas ele não quer armado. Então, isso aí ia ferir o direito de quem está contratando aquele serviço e a pessoa ia optar por não contratar esse serviço. Ia colocar um porteiro bem uniformizado ali. Fala, mestre. O décimo terceiro é com base no salário total que a gente recebe ou é de acordo com o piso? Muito bem, nobre. O décimo terceiro é com base em tudo que você ganha, não só o seu piso, tá? Ali entra as suas extras, adicional de risco de vida, adicional lotum, tudo. Como que eu sei quanto que eu devo receber de férias? Você vai pegar o salário bruto de todos os últimos 12 meses, você vai somar quanto que deu esses 12 meses, quanto que você ganhou nesses 12 meses bruto e você vai dividir por 12. O resultado é o seu décimo terceiro. Lógico que vai vir os descontos, mas esse é o resultado. Então, por isso que tudo que você faz a mais, extras, os adicionais que você recebe, tudo isso incide no seu décimo terceiro. Se eu solicitar mudar para o turno diurno, a empresa é obrigada a me atender? Negativo, nobre. O vigilante, ele é contratado para atender as necessidades da empresa. Se a empresa tem um contrato de dia, está precisando de um vigilante lá, ela vai no mercado, vai procurar um vigilante para colocar naquele contrato. Aí, se aquele vigilante está trabalhando lá, de repente, aquele vigilante, não quero trabalhar mais de dia, eu quero trabalhar à noite agora. E aí, o que a empresa vai fazer? Ela vai criar uma vaga para esse vigilante à noite? Isso não existe, ok? O vigilante não tem esse direito. Inclusive, se o vigilante estiver trabalhando à noite e a empresa precisar de colocar ele ao dia, ele é obrigado a ir, tá? Muita gente tem esse negócio, não, eu sou da noite. Eu não trabalho de dia. Aí, acha que está no direito dele, acaba se prejudicando aí, acaba tomando a justa causa por faltar o serviço. Então, fica atento. Um ano na empresa, nada da minha CNV. O que fazer? Bem, a empresa aí, ela está errada, né? Lógico, quem vai pagar por isso aí é a empresa, tá? Você não vai se prejudicar por causa disso, é a empresa que vai ser cobrada nisso aí. Mas não tem o que fazer. Quem tem que pagar a sua CNV é a empresa responsável por você. Não tem o que você possa exigir dela para ela fazer para você. Você pode ligar para o RH, porque, né, talvez alguém lá dentro esqueceu. Então, é bom você ligar e lembrar que você está sem CNV. Não aconselho você pagar a sua CNV, porque você estando trabalhando, a empresa tem essa obrigação. Mas é possível. O vigilante, ele pode pagar a sua própria CNV. Inclusive, a empresa Vale, a escola Vale Centro de Formação de Vigilante, tem um link lá no nosso perfil, onde você faz ali a sua CNV. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor, e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder, e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo, e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo, uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto, no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado, e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui, até a próxima!